Então, boa noite a todos e todas, né? Bem-vindo ao programa Quartas da Extensão, né? Meu nome é professor César Augusto, né? Sou professor dos cursos de Filosofia, Teologia e do Programa de Pós-Graduação em Política Social e Direitos Humanos, né? Também sou um dos coordenadores do programa Horizontes, né? E na noite de hoje, né? Nós teremos uma live, né? Bastante interessante e oportuna, né? Que versa sobre as relações à luz da espiritualidade e saúde tendo como, quando de fundo, a questão da velhice, né? O tema sobre velhice não é doença, né? Não ao ageísmo, não ao idadismo, né? Então, é necessário cada vez mais, né? A experiência da espiritualidade está muito ligada ao fortalecimento da saúde física, mental e social, né? Destacando cada vez mais estudos qualificados, né? Pelo menos nas últimas décadas, apontando os benefícios diretos, né? Como a redução do estresse, ansiedade, depressão, o uso de substâncias, né? Até mesmo tentativas de suicídio, além da melhoria da qualidade de vida, né? Sobretudo também no enfrentamento de doenças degenerativas, né? Como o Alzheimer, né? E outras, né? Então, né? Cada vez mais a necessidade de a gente compreender a experiência humana à luz do tema da espiritualidade e saúde, né? Então, na noite de hoje, né? Esse outro laço, né? Que o programa Horizontes tem, que é a dimensão da espiritualidade e saúde, né? Nós teremos hoje, né? Uma intervenção hoje do médico, né? O João Batista, né? Que estará conosco, né? Na noite de hoje, né? Junto também com a intervenção aqui da estudante Gabriela, bolsista do projeto Horizontes, né? Estará conosco na noite de hoje para conversarmos um pouco, né? Sobre o tema, né? Sobre velhice não é doença, né? Não é o idadismo, não é o ageísmo, né? Então, a gente sauda, agradece também quem está nos acompanhando aqui na Universidade Católica, né? E também, né? Saldo também, né? Ao professor João, bem-vindo à Universidade Católica de Pelotas, bem-vindo ao Quartas da Extensão, doutor João, né? E agora, né? Para quem está também nos acompanhando aqui, né? Eu já passo a palavra de antemão, né? A Gabriela, né? Que vai conversar um pouco conosco, que vai expor um pouco, né? Os objetivos, um pouco da nossa atividade, os objetivos do projeto, né? Bem como também, né? Traçar algumas perspectivas, né? Históricas, né? E também sobre a trajetória do nosso convidado de hoje. Gabriela? Boa noite! Boa noite a todos! Boa noite, professor César! Boa noite, João! Boa noite a todos que estão chegando para mais uma live! Eu vou começar explicando o programa Horizontes, né? Que é um programa que tem por objetivo principal a integração entre acadêmicos e a comunidade, propiciando assim a construção e a troca de saberes, auxiliando os acadêmicos na preparação para o mundo de um trabalho com foco no desenvolvimento local e regional. Aliando a teoria e a prática, o programa Horizontes, ele contribui para a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, perpassando disciplinas de formação específica dos cursos de graduação e de pós-graduação, estreitando as relações entre a Universidade Católica de Pelotas e a comunidade regional. O programa, ele se subdivide em três projetos. Projeto Duas Palavras, o projeto Estentil e o projeto Espiritualidade e Saúde. Por meio deste último, o Horizonte, ele propõe um debate entre os temas coping religioso, espiritualidade e saúde física, mental e social, espiritualidade e redução do estresse, ansiedade e depressão e os entrecruzamentos entre a espiritualidade e sua multidiversidade, bem como a questão da saúde integral. Agora, eu irei apresentar a vocês o nosso convidado, João Batista. O João, ele se formou em Medicina pela Faculdade Franciscana de Bragança Paulista. Ele fez aperfeiçoamento em ecotoxiologia médica, especialização em Medicina Interna e Anatomia Patológica e também fez uma especialização em Geriatria. Agora, eu passo a palavra ao professor César. Obrigado, Gabriela, pelas interlocuções iniciais sobre o programa Horizonte, sobre os nossos projetos. E agora, eu me dirijo ao professor João Batista. Professor João, uma boa noite, bem-vindo à Universidade Católica, bem-vindo ao programa Horizonte e ao projeto Espiritualidade e Saúde. E passo a palavra. Boa noite, professor César, boa noite, Gabriela. Inicialmente, eu queria agradecer esse honroso convite que a Universidade Católica de Pelotas nos faz ou nos fez, né? Já há cerca aí de um mês, através do professor César e do professor Paulo, né? Entrar em contato para que a gente pudesse falar algumas coisas relativas a esse projeto, que eu acho muito bonito. um projeto aí, eu até tive o interesse em procurar dentro do site da Universidade Católica de Pelotas, que é o projeto Espiritualidade e Saúde. Então, eu achei pertinente dar o sim de poder participar, mesmo com o tema médico, mas é o tema que está em voga hoje no mundo geriátrico e gerontológico, em face de tudo que a gente vai apresentar nessa oportunidade. E creio que também tem a influência espiritual de onde, por exemplo, a gente vai colocar em determinados momentos, a nossa igreja ecumenicamente já trabalhou isso há 25, 30 anos atrás e hoje acaba sendo uma questão polêmica. Então, eu queria inicialmente agradecer ao convite e parabenizar o projeto. e espero contribuir de todas as maneiras nessa oportunidade, já deixando as pessoas que estamos assistindo, as quais também eu cumprimento no ar, que isso aqui tem uma irradiação pelo Brasil afora, alguns setores de geriatria e gerontologia, eu estou envolvido nesse grupo de hashtag, que eu vou mostrar no fim, velhice não é doença, que é uma mobilização nacional, eles estão comunicados, que nós nos comunicamos entre nós, quem é que um fala em Pernambuco, o outro está falando remotamente, como eu, no caso aqui, para a Universidade Católica de Pelotas. Então, eu cumprimento a todos que nos assistem nesse Brasil afora. Obrigado, João. Então, a gente, né, João, já inicialmente, mais uma vez a gente agradece quem está nos acompanhando, né, e já de momento, né, João, é uma satisfação, mais uma vez, contar com a sua interlocução aqui e com a conversa nesse espaço que é tão profícuo, né, certo? E já lhe passo a palavra. Muito bem. O tema é velhice não é doença. Antes de iniciar essa questão de velhice não é doença, eu pediria para o professor César, que está modulando lá no estúdio, não colocar ainda exatamente isso aí. eu tenho uma uma afeição muito grande, um simbolismo, ou seja, uma simpatia enorme com Pelotas, pelo seguinte, há 40 anos atrás, mais precisamente 42 anos atrás, eu fazia pós-graduação na Universidade Católica de Porto Alegre no serviço do professor Yuki Muriguchi, que é, eu sou da segunda turma de pós-graduação em geriatria da Universidade Católica de Porto Alegre. E num fim de semana fui visitar um grande amigo do meu pai que formou, hoje já falecido, que foi reitor da co-irmã Universidade Federal de Pelotas, já falecido, professor, doutor, mestre graduado ao Micro Gigante, acho que de grande renome em Pelotas. E na oportunidade o professor Amigo Gigante me presenteou com um livro que é o livro mais antigo que eu tenho, que é de 1912. É esse livro aqui. Esse livro, veja como ele é, ele pode entrar na atualidade como sendo um enfrentamento nessa polêmica que está sendo colocada, que órgãos mundiais estão colocando, querendo dizer que velhice é doença, e nós vamos colocar que velhice não é doença. O primeiro livro que eu ganhei, que eu tenho, o mais antigo livro que eu tenho é esse de 1912, 109 anos atrás, e que ele fala As Doenças da Velhice, do professor Testi, é um livro escrito totalmente francês, para ver como é que era já há 110 anos atrás que não se considerava velhice como doença. Então, a minha tese eu já estou mostrando aqui. Quis o destino que agora, por outros motivos, velhice está sendo considerada doença. Então, estou mostrando para vocês o livro aqui, a capa, a capa francesa, enfim, estudei várias coisas nele, é um livro espetacular, e foi um presenteado por um pelotense, que, para descontrair, na oportunidade, além de ele me dar um livro, ele me deu um ingresso, nós fomos assistir o jogo do Brasil, o Rubro Negro, aí, no estádio Bento Freitas, se não me engano, se não estiver enganado. Confirma? Na oportunidade. Então, é uma satisfação muito grande eu poder participar e retornar, mesmo que remotamente, a Pelotas, 41 anos, 42 anos depois. Muito bem. O tema, ele, podemos passar os slides aí. A partir de janeiro de 2022, a Organização Mundial da Saúde, que tem uma tabela que se chama CID, como está escrita e colocada, CID, que significa classificação, resumidamente, classificação internacional de doenças. Então, velhice, que até então nunca foi considerada doença, doença, ele vai ser incluída entre os problemas de saúde, ou seja, ele vai ser considerado doença. Então, o CID, que é o número 11, nós estamos em vigor até 31 de dezembro desse ano, o CID número 10, esse é o CID, que vai entrar em 1º de janeiro de 2022, o CID 11, vai ter essas doenças. é a mais importante mudança que o CID 11 vai trazer para o nosso mundo geriátrico e gerontológico, é a inclusão desse código, que é o código MG2A, que irá diagnosticar velhice e substituir o que se tinha anteriormente, que era senilidade. Não vou questionar aqui a questão de senilidade ou não, mas, de qualquer maneira, na prática, mesmo que a Organização Mundial da Saúde, e ela tem colocado isso com seus diversos interlocutores, que não foi, e não é a intenção deles, considerar velhice como doença, mas, na prática, a percepção, principalmente, do mundo, do lado das Américas e dos latinos, nós, entre eles, é que, na prática, velhice passa a ser considerado como doença e isso tem uma série de desdobramentos e uma série de consequências no nosso modo de ver. Nós, que eu falo, é dos especialistas da área, nefastos para todos nós que trabalhamos com envelhecimento e, principalmente, quem vai envelhecer ou quem vai ficar, ser considerado velho no Brasil, de acordo com o Estatuto do Idoso Acima de 60 Anos, como, por exemplo, a Gabriela, que hoje está nos assessorando aqui. Para que serve essa SID, Iniciais de Código Internacional de Doença? Na saúde, por exemplo, as seguradoras dependem da codificação dessas doenças, ela tem um número para reembolsos. Para os gestores nacionais, estaduais ou municipais de saúde, para executar os seus programas de acordo com a maior probabilidade, a maior ocorrência de certas situações. Para os especialistas em coletas de dados, e isso se faz continuadamente. Também, para outros profissionais que acompanham o progresso global e determinam a alocação de recursos para essa ou por aquela doença. E, principalmente, como se tem ultimamente, a declaração de óbito. E aí, eu já antecipo, falo grande viés que vai existir. É muito fácil querer dizer que toda e qualquer pessoa acima de 60 anos, se o médico não tiver um preparo adequado, não investigar, para ele, morreu de velhice. Na declaração de óbito, ele vai colocar o CID-MG2A. O CID-MG2A, na verdade, ele foi aprovado em 2019, durante a 72ª Assembleia Mundial de Saúde. Os países membros das Nações Unidas tinham, terão autonomia para decidir por quanto tempo vale esse título, essa nova CID. Como está colocado aqui que, objetivamente, esse CID-11, que vale, novo Código Internacional de Doenças, que vigorará a partir de janeiro de 2022, o relativo, que é MG2A, ele coloca que velhice sem imensão de psicose, sem essência, sem imensão de psicose ou debilidade senil. Por isso, reforço a tese anterior que nós colocamos, o médico assinar um atestado ou um diagnóstico, ele pode considerar a velhice como doença da pessoa em questão. Então, ele pode subnotificar infarto, pneumonia, covid, vai por aí afora. Basta que está na caneta de nós médicos ou, principalmente, de alguns profissionais que vão se preparar daqui para frente e que não tiveram um preparo adequado para atender pessoas idosas, que é simplesmente colocar o MG2A e colocar a doença como sendo apenas a velhice e não investigá-la. E isso ganhou força e notariedade e a polêmica, na verdade, deslanchou com grande repercussão dos meios jornalísticos internacionais, tanto da imprensa leiga quanto da imprensa especializada, foi quando da morte do príncipe Filipe. O príncipe Filipe, como todos sabem, faleceu aos 99 anos de idade, em abril, agora, de 2021, ele que é marido da rainha Elizabeth II da Inglaterra, e como divulgou o jornal de Telegrafo, o jornal de Londres, a causa-morte assinada pelo seu médico foi idade avançada. Todavia, nós que estamos envolvidos na área e conhecemos a situação, não chegou a informação para nós médicos de geriatria e gerontologia, que semanas antes do falecimento do príncipe Filipe, ele havia sido internado por um problema cardíaco no qual se submeteu à cirurgia. Então, na verdade, a grosso modo, ele morreu, para todos nós do meio geriátrico e gerontológico, de consequência, de problemas cardíacos motivados de complicações da pós-cirurgia. Agora, quem somos nós no mundo inteiro para querer contestar os médicos do Palácio de Buckingham que colocaram como sendo o diagnóstico idade avançada. Então, isso tem uma história no mundo inteiro e o Brasil não ficou fora disso, sempre que tem uma celebridade que vem a falecer, uma celebridade que desponta com alguma doença, aquela doença tem um destaque muito grande. Então, eu vou dar exemplo da AIDS, que em termos internacionais, o vocalista Fred Mercury do Queens, quando ele se apresentou na famosa live de 20 minutos no estádio Wembley, que até hoje é o maior show de 20 minutos que se teve na história da humanidade, já se falava que ele tinha a AIDS e a AIDS teve avanços na pesquisa, avanços nos investimentos, uma série de avanços, mas ganhou notoriedade. E aqui no Brasil, a mesma AIDS, teve uma série notariedade, uma série uma série de eslanchar pelo lado positivo, nesse caso específico, com o falecimento ou com a doença culminando com a morte do Cazuza, o cantor da música popular brasileira. E mais um outro exemplo, a atriz de Hollywood, Rita Reward, ela era portadora de doença de Parkinson. O Parkinson cresceu enormemente como distribuição, como uma questão de necessidade. E para completar esses exemplos, temos mais recentemente aqui no Brasil o caso das irmãs Galvão, que se declararam publicamente uma delas portadora de doença de Alzheimer e a irmã uma cuida da outra. E está dando pelo lado positivo, nesse caso, acabando com preconceitos e dando visibilidade à doença de Alzheimer. Mudando de item, velhice e doença não são a mesma coisa. As pesquisas mostram cada vez mais que as origens das doenças crônicas que atingem muito as pessoas aqui no Brasil acima de 60 anos, considerando pessoa idosa pelo Estatuto do Idoso acima de 60 anos, começam bem antes. Na meia-idade, uma base de 45 anos, mas pode ser dos 35 aos 55, doenças chamadas não transmissíveis como diabetes, hipertensão e cardiopatia são responsáveis pela grande maioria das mortes e ou enfermidades. O que aumenta o risco das doenças não transmissíveis nas idades mais avançadas não é o fato de ter idade, é o tabagismo, é continuar sem ter atividade física, são dietas inadequadas, entre outros fatores. Então, é importante chamar atenção para todos que nos assistem nessa noite para os riscos das doenças não transmissíveis durante toda a vida. Muito bem, velhice não é doença. Está aqui um exemplo, vocês que nos assistem, estou colocando essa foto, o Pelé não me deu autorização, mas todavia deixou que publicasse em todos os jornais e revistas de circulação nacional, quando, há 15 ou 20 dias atrás, ele teve alta depois de 30 ou 40 dias internado num grande hospital em São Paulo por doença. o Pelé tem 80 anos, vai fazer 81, semana que vem, dia 23 de outubro, vai fazer 81 anos, lúcido, perfeito, mas com a doença, todo mundo sabe, saiu, inclusive, nessa matéria que saiu essa foto, que ele tirou um tumor de intestino e coloca a matéria que o levou a fazer, se eu não me engano, quimioterapia. Então, está aí, uma pessoa que tem uma certa idade, acima de 80 anos, certo? Mas, aí sim, é uma pessoa acima de 80 anos com doença que teve um tumor provavelmente maligno de intestino. Velhice, na verdade, é uma fase da vida que pode cursar, sim, com doença, como é o caso do Pelé, ou não, como muitos de nós que estamos agora assistindo essa programação. Mas isso não significa que quanto mais a pessoa seja velha, mais ela seja considerada doença, não é isso. A pessoa será considerada doente se tiver alguma doença, como eu coloquei no livro que o professor Amílco Gigante já me deu, livro da coleção Testi, que foi o baluarte da anatomia humana, da medicina, no início do século, e que já dizia que as doenças da velhice não a velhice enquanto doença. Então, isso não é uma doença de uma pessoa idosa. A idade não caracteriza doença em hipótese alguma, de forma alguma. por incrível que pareça, a mesma Organização Mundial da Saúde que está colocando esse CID, caracterizando em inglês Old Age, e nós tentando, traduzindo aqui no Brasil com velhice a doença, ela decretou e estabeleceu agora, entre os anos de 2021 e 2030, a década do envelhecimento saudável. Olha que contrasenso. Então, por que então a velhice vai ser tratada como um problema se a década é do envelhecimento saudável? E coloca num dos seus postulados e anunciados iniciais, a OMS, que é Organização Mundial de Saúde, essa década é uma década visando não apenas acrescentar anos à vida, mas também acrescentar uma melhor qualidade de vida esses anos a mais. Olha o contrasenso deles. Na verdade, essas instituições de ordem mundial já vêm olhando a velhice com certo preconceito há algum tempo. Há cerca de oito anos atrás, a ex-presidente do Banco Central Europeu e ex-diretora do FMI, a senhora Christine Legardet, francesa, deu essa declaração que espantou o mundo geriátrico e gerontológico. Olha que utilitarismo que ela coloca essa questão, já que nós estamos num grupo de espiritualidade de saúde e bioética. Os idosos vivem muito tempo e isso é o risco para a economia global. Temos que fazer algo. E agora? Bom, fica o professor César que estuda essa questão, principalmente do lado da filosofia, a colega Gabriela que nos está nos assessorando aí, que faz psicologia, isso não contribui absolutamente nada para o envelhecimento saudável. Na verdade, essa mudança de velhice ser considerada doença é uma mudança sem bases científicas e com sérias consequências. Bom, na gerontologia, não só a Gabriela que faz psicologia e outras áreas que estamos assistindo, cria uma barreira para a atuação profissional dos não médicos assustadora. há uma desvalorização muito grande em tudo que se prega na saúde hoje em dia, que é a promoção da saúde e a prevenção da doença em inspeção na atenção às pessoas idosas. E aí eu faço uma pergunta. No Brasil, uma pessoa que está tudo idoso é considerada velha aos 60. Muito bem, aí eu pego um avião, desço na Itália, amanhã cedo eu estou em Roma, aí lá eu sou considerado idoso com 75 anos, aí eu já não sou doente. Então, e assim por diante, nos Estados Unidos é considerada aos 70 anos e assim por diante, não vou pegar país por país, mas fica aqui o questionamento e a pergunta. Continuando, essas consequências sem base científica alguma, nos planos de saúde, velhice seria uma comorbidade? Está se falando um tanto em comorbidade agora durante esse contexto da pandemia? Tá. Outro item, se a grande maioria das mortes após os 60 anos forem classificadas como CID de velhice, o MG2A, nós teremos uma distorção enorme de fatos e uma epidemia de doença de velho, simplesmente velhice como doença. Mas no meu modo de ver, aqui, enquanto cristão, católico, atuante, membro do Comissão de Bioética da CNBB, aqui eu agradeço a oportunidade que Dom Ricardo, bispo de Rio Grande e nosso presidente da Comissão de Bioética da CNBB, que me indicou para fazer essa programação, esse louvado programa que nós estamos tendo agora aí, que é Espiritualidade e Saúde, pelo YouTube, pelos canais do YouTube da Universidade Católica de Pelotas, o mais, a maior devastadora consequência que temos ou que teremos em relação a esse si de velhice é doença, é que ele vai alimentar sobremaneira, pesadamente, o maior e disparado inimigo do envelhecimento que são os preconceitos. Isso que me chama atenção e que me faz ficar extremamente preocupado. A Sociedade Brasileira de Geriatriz de Geoantologia é que está praticamente encabeçando formalmente toda essa movimentação, essa mobilização aqui no país, através da sua presidente, colocou a seguinte questão de ordem formal no seu site em Letras Garrafais. O fato de existir um CID, Código Internacional de Doença, tão fácil em que você ache que a velhice possa explicar múltiplas comorbidades ou doenças de um paciente acarreta o medo muito grande de se tornar um hábito entre profissionais não preparados. E aí entra aquilo que isso é uma questão do lado profissional que porventura algum outro momento dentro das universidades de formação dos profissionais se fale mais ou fique para perguntas. Mas eu venho mais aqui para lá para vocês e para a segunda parte da declaração dela. além de nós estarmos cometendo um idadismo e um ageísmo que é o preconceito contra a idade como se o simples fato de se ter alcançado 60 anos ou mais aqui no Brasil possa ser considerado doença que é um verdadeiro absurdo. Então, um exemplo em nível internacional que esses tempos atrás há cerca de três anos assolou o mundo que a Madonna ainda não tinha completado 60 anos de algo em torno de 68, 57 e ela levou um tombo em uma das suas apresentações. Em vez de colocar que ela escorregou por qualquer que seja o motivo coisa normal que se tem em apresentação para quem apresenta como artista pode escorregar no pauta, mas não, colocaram que ela caiu por causa da idade. Olha o preconceito para a idade, então não é uma coisa brasileira, latino-americana, é uma coisa mundial. Bom, pasmem os senhores que nos escutam. Primeiro, o segundo livro que eu ganhei na minha vida foi do médico judeu da Hospital Albert Einstein de São Paulo, que também foi colega do meu pai de residência, chamava o doutor Meyer Kaufmann, ele me presentou esse livro, que era um livro de um escritor da Academia Cristã de Letras vinculado ao setor do atendimento a idosos da Santa Casa de São Paulo. Isso foi em 1978. E esse livro, olha o título dele, eu tenho esse livro também como tem esse do professor Amigo Gigante. Naquela época, já se começou com essa questão, isso é um livro oficial, velhice e a doença. Ou seja, nós levamos 100 anos, no meu caso específico, que me formei há 40 anos, antes de formar, já lidava com questões de envelhecimento, combate essa questão de preconceito em relação de se considerar velhice como doença há quase 45 anos e agora vem um postulado desse querer derrubar por terra abaixo tudo o que foi construído. Continuando, esse livro que foi colocado aqui é o primeiro livro que a doutora Zilda Ars, a qual eu tive a oportunidade de trabalhar por longos anos, na formatação da pastoral da pessoa idosa. E o livro base, o texto base de tudo, começou o estudo, uma preparação de voluntários e líderes e profissionais, todos voluntários, para trabalhar com pessoas idosas dentro de uma pastoral específica para pessoas idosas, toda a capestação inicial durante mais de 15 anos foi feita com esse livro, chamado de Bem com a Vida, muitos que possivelmente estão nos assistindo, conhecem até pela popularidade que esse casal já falecido a quem eu presto uma homenagem, o seu Donato e a Dona Ted há pouco tempo. O capítulo 3 desse livro, que vai da página 49 a 62 e que são três páginas seguidas, ele está escrito, desenhado, feito em forma de debate com um único tema, velhice não é doença. ou seja, há 26 anos atrás nós já nos preocupávamos aí no meu caso específico, me baseando logicamente por tudo que eu tinha visto e também me baseando na coleção testi do começo do século. Culminou tudo isso dentro da CNBB e da nossa igreja com a campanha da fraternidade de 2003, Fraternidade e Pessoas Idosas com o lema Vida, Dignidade e Esperança, onde foi colocado uma série de questões e o objetivo número um da campanha da fraternidade de 2003, aqui a foto do texto do livro, que é o texto base, no qual eu tive a oportunidade de escrever junto com o padre José Adalberto Vanzella e mais dois bispos, o objetivo número um é esclarecer sobre os preconceitos em relação às pessoas idosas que estão presentes na nossa sociedade, a fim de que esses preconceitos sejam mesmo superados e as pessoas idosas tenham uma vida mais digna e continua, né, e continua. Vejam só, aí vem, isso aqui foi escrito em 2003, aí vem agora, recente, Mabril, já no embalo do príncipe, do príncipe Filipe, né, grande jornal de circulação americana questionando, questionando o visual da primeira dama americana Jill Biden, né, pelo visual que colocando ela, ela foi descascada em linguagem coloquial, colocando pra vocês aqui, ela foi julgada, na verdade, ela foi condenada nas redes sociais do mundo inteiro porque ela desceu do avião com esse traje, não preciso fazer nenhum comentário, tá, eu conversei com profissionais da área, pode-se até questionar o gosto dela, mas que não tem, não é por aí, a questão não é. Aí eu volto de novo na campanha da fraternidade, na questão do preconceito. O preconceito principal que foi colocado em 2003 pela nossa igreja, em todo o Brasil, que era, eram seis itens específicos, um deles era esclarecer sobre os preconceitos. E a partir da página 11, do item 11, da página 17 do texto base, ele cita todos os preconceitos e o principal deles já era também, velhice não é doença, era para combater a questão que já estava sendo colocada já, que velhice seria doença. Então eu vou dar um exemplo claro que para nós geriatras, o que é velhice enquanto doença? Essa foto aqui, que saiu nas matérias do mundo inteiro também, em 2018, quanto essa menina, a Lucy Park, que é uma irlandesa, que tinha, aqui ela, as duas irmãs, os seus dois irmãos podem ver aqui na foto, que são crianças de aparência física normal. E ela que tem toda a aparência de 90 anos de idade sem ter 90. Isso é uma doença que faz com que a pessoa envelheça oito vezes mais rápido, que é conhecida por todos nós, chamado progeria. isso é doença de velho enquanto velhice é doença, não o que está sendo querer colocar agora. Se até a pessoa tiver progeria, ok, mas não enquanto uma doença, não considerar a idade da pessoa, certo? Muito bem, partindo para a parte final da nossa apresentação, a quem interessa transformar velhice em doença? Está identificado, tanto para nós, brasileiros, como no mundo inteiro, nós cientistas que eu falo da geriatria e gerontologia, nós que trabalhamos com envelhecimento. Em primeiro lugar, a indústria dos produtos de beleza vendendo o modelo de que a juventude deve ser perseguida a qualquer preço, mas principalmente aos interesses financeiros, milionários, econômicos, da indústria farmacêutica anti-envelhecimento, onde milionários empreendedores estão interessados em vender o sonho de uma juventude eterna e manejam uma indústria ávida por esse próspero consumo. Para dar o exemplo que isso está na nossa frente, está na nossa esquina, está na nossa sociedade, vejam o que ocorre na publicação hoje, é dia 13. No dia 2 de outubro, agora passado, a revista Época Negócios publicou uma entrevista de 4 ou 5 páginas com o título Envelhecer é uma doença, já está errado no nosso ponto de vista, que pode ser curada. Diz o cientista de Harvard, o príncipe que está por trás de tudo isso aí, dessas questões, hoje, o porta-voz, o garoto propaganda, digamos, é esse cientista, esse pesquisador, David Sinclair, que é um doutor pós-graduado em Massachusetts, que está em um dos laboratórios agregados na Universidade de Harvard. O que chama a atenção em relação ao doutor David Sinclair é o seguinte, é que ele tem 35 patentes de empresas de biotecnologia que está prometendo o elixir da juventude hoje, vida eterna aqui na Terra hoje. Isso ainda tem até um contexto espiritual para ser refletido depois. e o que chama mais a atenção é o seguinte, que esse banco americano avaliou que essa indústria a qual ele acessora, esse tipo de indústria a qual ele acessora nos Estados Unidos e na Europa, movimentou em 2019 110 bilhões de dólares e que a estimativa dos bancos é que iria movimentar, que vai movimentar em 2025, daqui a quatro anos, algo em torno de 600 bilhões de dólares, ou seja, nós, não, não, por qualquer lobby científico que a gente queira fazer para tentar desfazer essa questão de suicídio, velhice, doença, já existiu por trás todo esse arsenal financeiro, todo esse poder bélico financeiro de colocar a velhice como doença porque os interessa. como está a reação aqui no Brasil? O ministro da Saúde, doutor Marcelo Quiroga, a partir de posicionamentos nossos e a CNBB enquanto comissão de bioética foi chamada a opinar o presidente da CNBB, Dom Valmor, arcebispo de Belo Horizonte, pediu que a comissão de bioética opinasse. Dom Ricardo pediu que nós fizéssemos o grupo, fizéssemos alguma coisa de posicionamento da CNBB e assim o fizemos. Então, a gente tem as notícias de como a coisa está acontecendo no nível de Brasil. Então, o doutor Marcelo Queiroga, que é o nosso ministro da Saúde, escreveu uma carta ao diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, o doutor Tedros, conhecido pela sua atuação na pandemia do coronavírus, elencando todos os argumentos que eu já discorri aqui e tantos outros. e teve uma resposta, obteve alguma resposta, houve o respeito. Tanto que, a partir da carta do ministro da Saúde, que, na verdade, a carta foi escrita a partir de uma mobilização espantosa da sociedade civil, o Brasil é um dos protagonistas em nível mundial e mesmo dentro da Organização Mundial da Saúde para tentar reverter esse sítio de velhice da doença. nós temos voz e vez nesse momento dentro da Organização Mundial da Saúde. E, nesse exato momento, nós temos realizados reuniões ampliadas que o ministro convocou e convocou 36 membros. São 18 membros do governo, entre técnicos e especialistas das diversas áreas e 18 membros da sociedade civil. Lá tem representante do próprio CID, Internacional do Código Internacional de Doença, que é o representante do OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde. Tem os conselhos que estão dentro dessa reunião ampliada. Tem as entidades científicas como o SBGG, Associação Médica Brasileira, Universidade de São Paulo, ou AB. E também tem, evidentemente, as entidades da sociedade civil organizada e onde se tem alguma coisa nesse Brasil, tem a CNBB, porque onde a CNBB coloca a sua palavra, a sua voz e dá o seu parecer, há um respeito muito grande e, humildemente, eu tenho a honra de representar a CNBB através da Comissão de Bioética, nesse grupo que dialoga a discussão em relação ao CID MG2A, velhice, no CID 11. Os encaminhamentos principais da reunião que pega estamos para a gente ter uma palavra-chave que a gente tem colocado em todas as nossas reuniões e o que eu gostaria que o professor César, o professor Paulo que nos assiste também, a própria Gabriela que está aqui nos assistindo no estúdio e todos vocês que nos assistem que tenham esperança que alguma coisa vai mudar. A gente não pode perder esperança. Os encaminhamentos que vão ser feitos. Em primeiro lugar, tentar excluir a questão de velhice como doença. O segundo item que foi colocado por algumas instituições mas possivelmente não vai conseguir porque nós da geriatria e de ontologia temos a firme opinião de que fragilidade não pode substituir a questão de velhice como sendo doença porque ela não está, além de ela ter um item próprio, ser uma doença própria que existe, ela não está associada apenas e tão somente à faixa etária acima dos 60 anos. Outro item que é possível e nós descobrimos a Organização Mundial da Saúde mandou para o Ministério da Saúde o MG2A com o inglês Old Age ou seja, há possibilidade de nós mudarmos essa tradução por alguma percepção que não seja essa que está tendo entre nós que é esmagadora maioria. e nós estamos aguardando uma reunião que vai ocorrer amanhã ou depois na Organização Mundial da Saúde sobre o tema já levando essa questão em que parte do mundo e a grande maioria está querendo reverter que é excluir velhice como doença. E a nova reunião desse grupo ampliado já está marcada para a semana que vem dia 22 de outubro. Principal entre nós que estamos aqui e por isso que eu não me furtei aceitar esse convite primeiro pela indicação de Dom Ricardo que nós estamos numa comissão extremamente unidos e trabalhando em pró do bem comum e outro pelo convite amável que foi feito por vocês desse projeto maravilhoso Espiritualidade e Saúde é manter a mobilização seja através de cartazes como esse e colocar velhice não é doença diga não velhice não é doença isso é um idadismo isso é um agerismo e também em matérias aqueles que puderem dar entrevista e foram convidados como está aqui numa das matérias dos jornais de maior circulação do país que é o Globo que um dos profissionais ligados ao nosso movimento foi convidado e colocou claramente especialistas criticam esse rótulo porque é um rótulo Encerrando fica a dúvida com o crescimento de forma exponencial no Brasil e em vários outros países o movimento e o número de iniciativas contestando esse CID não gosto dessa palavra mas existe um lobby científico de ONGs no mundo inteiro envolvendo vários atores já citados aqui anteriormente a dúvida está que resposta a essa crescente resistência e que vai ficar uma maioria esmagadora a Organização Mundial da Saúde vai rever essa classificação muito bem enquanto isso a gente orientado ou nos orientando entre nós resolvemos manter a nossa mobilização enquanto não tiver uma resposta qualquer que seja ela tendo a esperança que de alguma maneira isso vai ser revertido e eu encerro com esse meu último slide esse movimento nacional que todos que nos assistem podem entrar seja através da sua comunidade seja através de órgãos científicos de órgãos da sociedade civil organizada de conselhos tem muito conselho municipal de saúde conselho municipal do idoso conselho municipal de assistência social conselhos de classe como de psicologia enfim e tantos outros que a gente vem aderir vem se mobilizar nacionalmente com isso que roda o Brasil hoje vocês podem entrar em qualquer qualquer no YouTube no Google qualquer desses aparelhos das redes sociais e está lá o hashtag que hoje nos move velice não é doença muito obrigado acho que estou dentro do do tempo aí que o professor César Augusto nome de imperador né nos colocou né agradeço aí novamente a atenção de todos coloco me coloco à disposição estou disponível a toda e qualquer tempo professor e passo a palavra ao professor César isso João muito bom né pela sua exposição pelos seus elementos que são muito básicos né nesse entendimento né de que velice não é doença né e então né eu até gostaria antes até de partir tem uma nós até do Horizontes a gente estava tentando agora né organizar uma lista de presença né que foi uma coisa que até e aí eu acabamos agora no momento tentando fazer uma lista às pressas né mas devido à imediaticidade né da nossa atividade agora né eu até fiz até eu vou pedir para quem tentou se inscrever e estava fechado que tente de novo tá né de toda forma eu peço o registro né da presença aqui no chat né que depois a gente vai vai ver se consegue depois viabilizar direitinho tá se não conseguirem fazer o o formulário né que registrem no chat aqui ou tentem no formulário tá que agora as pressas né foi uma orientação que de fato até não foi passada para nós agora no momento né eu peço desculpas né quem está nos acompanhando aqui mas a gente vai ver se consegue viabilizar direitinho para vocês tá bom o Júlio perguntou né e o Júlio e a deixa eu ver uma coisa que veio perguntado no início né e a na UANA né então peço que registrem né ou depois até encaminhe algum algum e-mail né um e-mail pessoal certo consiga depois até viabilizar tá bom tá então de momento né eu achei importantes as reflexões que o João levantou né e levantou exatamente né lá do caso do Filipe levantou todo esse debate né e que é muito comum hoje principalmente né essa relação que a mídia também coloca né João né sobre até mesmo agora sobre o período pandêmico né toda a questão né do alcance inicialmente nos primeiros meses de pandemia acabava a mídia colocando né mas as pessoas mais propensas né ao covid-19 são as pessoas idosas né mas depois também outras evidências também mostraram também que os jovens também foram impactados né então a gente né também assinala também né que aí a importância dos cuidados naquela ocasião da pandemia né no auge da pandemia do covid-19 né então que também não era só os idosos que também estavam impactados né os jovens também estavam muito propensos né devido a toda a violência que a doença de certa forma atinge o organismo né então é uma outra outra questão também que era foi muito importante e muito debatida também foi sobre os impactos né achava ah não só as pessoas as pessoas mais velhas né mais experientes seriam impactadas né mas também ao longo do tempo mostrou que também não era que a coisa não era bem assim né a doença tem que ter uma gravidade muito grande né mas João temos né não sei se eu vou colocar aqui no no espaço e a Gabriela vai nos ajudar também né uma reflexão importante né um questionamento importante né e eu vou colocar aqui no no nosso chat aqui né uma primeira intervenção do Júlio né Júlio Barbosa não sei se a Gabriela quer poder também contribuir com a gente Gabriela aí sim na verdade a gente tem três perguntas né ali no chat e a primeira é a do Júlio ele quer saber qual é a chance de reversão dessa decisão de CID ora até onde nós temos informação nós estamos aguardando essa semana nós aqui no Brasil estou respondendo que eu faço parte desse grupo inclusive a presidente da SBGG a doutora Ivete sabe que eu estou hoje aqui nessa apresentação que nós nos comunicamos nós estamos tão mobilizados que cada um que fala sobre esse hashtag velhice não é doença se comunica com o outro então a hora que tiver alguma notícia internacional do posicionamento da Organização Mundial da Saúde nós vamos ter uma ideia o que não pode ser revertido é o número da doença isso parece claro que a Organização Mundial porque ela é internacional o que pode ser revertido nos parece que está caminhando para isso é a tradução do old age velhice como doença para uma outra coisa que caracterize isso aí mas no fundo no fundo o que a gente gostaria mesmo é que ficasse excluído o CID-MG2A é uma batalha muito grande é uma luta de gigantes vamos dizer entre a comunidade científica e a comunidade financeira e que hoje é uma leve vantagem até porque a implantação está sendo feita vai ser efetivada no mundo inteiro a partir de 1º de janeiro mas a gente não perde a esperança de que isso possa alguns países possam traduzir esse CID-11 de acordo com aquilo de uma outra maneira não ao pé da letra o MG2A velhice como doença isso tem sido estudado mas nós vamos aguardar porque principalmente a Universidade de São Paulo eles têm um projeto chamado SAB Sociedade Bem-Estar Social que é feito pela própria universidade eles vão apresentar uma proposta na próxima reunião de não ter o CID velhice como doença mas ter uma outra palavra que possa caracterizar aquilo que possivelmente a Organização da Mundial da Saúde disse que quis dizer que na verdade para nós está muito claro ela quis dizer claramente que velhice é doença de acordo com os interesses como eu vi aqui nos comentários de 4 ou 5 que já escreveram de quem está por trás isso é inevitável a gente não pode ser inocente nesse ponto nós não estamos brigando não estamos discutindo não estamos enfrentando um adversário em diálogo um adversário poderoso que envolve bilhões e bilhões de dólares certo, João tem uma outra acho que a Gabriela falou ah, ela perguntou a Tatiana colocou mas acho que já se não me engano acho que já acabou sendo respondida né, Gabriela botou-se ali não veio do interesse da indústria farmacêutica como sempre de vender saúde foi o que ela colocou mas acho que mais adiante depois ela ela colocou agora muitas questões no chat ali para nós César eu só queria fazer um complemento porque eu sei que também estão nos assistindo eu vi no chat aqui três ou quatro pessoas que trabalham com laboratórios eu não estou me referindo àqueles laboratórios que nos visitam diariamente nos consultórios que eu não vou citar o nome de laboratório por uma questão ética mas todos os representantes que nos visitam são medicamentos éticos o que eu estou falando é a chamada indústria anti-aging que não é propagada por nenhum desses representantes e que dentro do mundo médico nem no mundo geriátrico e gerontológico dentro do mundo médico é considerado ter tratamento não convencional nós já tivemos isso muito ao longo da história da humanidade e estamos novamente vivendo agora um boom e que no contexto da pandemia passou desapercebido pelos nossos especialistas e representantes em nível mundial e veio à tona já com a coisa implantada A Angelita ela tem uma dúvida está mais acima César que é qual o risco que se corre com este CID novo pois temos infelizmente médicos preparados Essa questão eu vou me apegar ao posicionamento que é o da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia que envolve todos os profissionais médicos assistentes sociais psicólogos fisioterapeutas nutricionistas eu não vou citar tudo eu não vou acabar esquecendo de algum e sendo injusto que trabalham com a pessoa idosa existem escalas e escalas de avaliação qualquer programa de idoso hoje que se tenha calculo eu na Universidade Católica de Pelotas na Universidade Federal em Pelotas e todos que nos assistem existe screening existe escalas de avaliação para depressão escalas de avaliação para demência aliás para você pegar um medicamento para demência para Alzheimer no Serviço Público de Saúde tem que se fazer uma escala de avaliação é um CDR tem que fazer um mini exame de estado mental tem que fazer um teste de depressão escala de avaliação que o psicólogo faz como também uma pessoa que cai tem as escalas de marcha tem as escalas de quedas e assim vai não vou citar todas as áreas de uma pessoa idosa mas são inúmeras escalas veja bem para que que um profissional mal formado que se formou já que ele tem o CID que após 60 anos caracteriza a velhice como doença ele vai querer pegar um livro como esse aqui que eu estou mostrando antigo e atualizar todos os livros estudar todas as escalas e aplicar é muito mais fácil um idoso chegou no posto de saúde para ser atendido ele coloca o CID velhice como doença e desenvolve o trabalho dele lá e aí vai dar todos os vieses econômicos de distribuição de verba de atendimento porque não vai atender a diabetes não vai atender aquela pessoa o seu Paulo a dona Maria que tem 65 anos que tem diabetes ou que tem cardiopatia ou que tem insuficiência cardíaca ou que tem depressão não não eu estou em senha da idade para completar essa brincadeira foi feita por um médico com 85 anos de idade na última reunião no Ministério da Saúde ele representa esse movimento tem um movimento em São Paulo que chama o que rola na Geronto ele está lá ele foi lá representando ele falou na minha época ou seja eu confesso a minha idade aqui em público são 63 anos ele tem 83 20 anos a mais na minha época ele falava o seguinte chegou um paciente eu estou com dor no joelho o médico tratava não melhorava e assim foi durante 5 vezes na sexta vez o médico falou não tem jeito de tratar isso é da idade e o paciente na sua simplicidade na sua humildade na sua sabedoria de 80 o paciente falou para um determinado médico na história que o o Dr. Condor o meu joelho esquerdo também tem acima de 80 anos e não está doente então nós vamos incorrer em situações como essa daí e vai limitar é muito aquilo que hoje são chamados eu estou vendo aqui que tem muito fisioterapeuta alguns eu os conheço tem assistentes sociais você que é psicólogo enfim os tratamentos não medicamentosos com pessoas idosas tem um favorecimento tem um benefício extraordinário então ao considerar a velhice como doença vai tratar você vai fazer tratando o que? fazer uma terapia de memória vai fazer uma oficina de memória vai fazer um tratamento com adjuvante ao medicamento para depressão de que maneira se ah não ele é triste porque ele é velho para com isso acho que temos mais alguma deixa eu ver mais alguma se temos alguma medias preparadas eu acho que a gente já já citou todas as dúvidas eu acho que não tem mais nenhuma aqui no chat eu acho que não temos só algumas manifestações João a respeito rapidamente aqui João para destacar também uma intervenção da Maria Paula Silva Prado esse médico excelente já fiz com ele um curso na pastoral da pessoa idosa em Maringá em Cornélio saudando a Maria Paula então agradeço de público antigamente as entrevistas eram no rádio a gente falava agradeço ao vídeo de fulano de Itagô nós estamos ao vivo aqui pelo Youtube agradeço muito as palavras elogiosas da Maria Paula espero continuar contribuindo que Deus permita que eu possa cumprir essa missão até onde ele quiser muito bom também temos outra intervenção aqui da Sônia sua prima está assistindo de Cornélio Procópio outra intervenção também obrigado pela audiência muito bom João a gente também por um lado João também achei super importante eu acho que trazer todas essas questões esses esclarecimentos que foram muito bons destacados nessa relação também que é super importante e que também João tu destacou um elemento importante só uma contribuição que muito dessa discussão ela evidentemente perpassa muito pelo critério ou eu digo critério da qualidade de vida e aí João só queria que tu fizesse só um breve comentário sobre quando se coloca de um lado João todo esse debate sobre a qualidade de vida e do outro lado a gente vê que hoje tem todo um cenário um contexto que coloca a velhice as pessoas mais velhas como um problema para a economia que tu trouxe na tua apresentação aquele destaque daquela política que fez aquele comentário economista que falou e do outro lado a gente sabe João que tem toda uma questão também da questão da previdência as pessoas hoje precisam de mais recursos de uma determinada fase da vida o que não quer dizer que seja velhice seja doença mas a gente sabe que também alguns fatores também são decorrentes da condição que a pessoa às vezes assume e muitas vezes para manter a sua qualidade de vida ela precisa não quer dizer que seja economia seja alguma coisa principal mas também precisa de uma condição eu diria uma condição de qualidade e que implica também ela conseguir também se manter saudável sabe que de uma determinada fase da vida geralmente historicamente na história da medicina sabe que às vezes também há uma intensificação também em alguns casos não todos tem pessoas muito saudáveis não é isso que a gente não quer contradizer a tua fala mas também a gente sabe que em boa parte das vezes isso acaba acontecendo João então que também as pessoas precisam às vezes de mais recursos para poder conseguir ter uma qualidade mínima de vida e por outro lado tem toda uma questão econômica tem toda uma questão da previdência não concordando com o discurso que se faz sobre tornar a pessoa ativa por um longo tempo quando muitas vezes em alguns casos a pessoa também não tem saúde então só gostaria que tu fizesse só um comentário sobre o que tu pensa sobre isso né João que eu acho que seria também importante eu vou começar pelo ponto final que você falou a questão de tornar a pessoa ativa por muito tempo né quando no início e boa parte de treinamentos e capacitações para implantar a pastoral da pessoa idosa como falava a doutora Zilda nos seus projetos piloto né que a gente fez nas cinco regiões do Brasil muito foi colocado não quem sabe é uma oportunidade para as pessoas idosas poder ter ocupar o tempo ter atividade na verdade é o seguinte do ponto de vista geriátrico aquilo que nós notamos ao longo da vida como aprendizado primeiro precisa perguntar para a pessoa idosa se ela quer ser voluntária se ela quer continuar ativa né que é uma autonomia dela até porque os dois princípios principais do envelhecimento são autonomia e independência funcional tá a independência funcional são função no sentido de saúde funcional é o seguinte se a pessoa tem a facilidade de andar sozinha se alimentar sozinha se locomover sozinha entendeu a saúde funcional tem que manter o quanto mais tempo possível a sua saúde funcional e a autonomia tá é isso que a gente que eu acho que a coisa paralelamente são digamos os dois olhos da pessoa uma é a independência funcional outra é a autonomia a autonomia no linguajar geriátrico e gerontológico significa voz de comando eu não quero fazer mais isso eu ou eu vou fazer isso um exemplo típico que possivelmente a Gabriela deve ter tido já aí uma uma pessoa que com a sua aposentadoria de seja qual o valor que ela receba seja o valor que ela receba ela ela resolve pegar esse dinheiro e repassar tudo para um filho é uma em detrimento não em detrimento e não para outros ora é uma autonomia que ela tem então a gente tem que respeitar a autonomia da pessoa idosa em todos os sentidos é isso que faz todo o nosso resumindo que eu poderia explanar aqui porque é demais de conhecido para todos que tem que ter uma alimentação adequada atividades físicas sono adequado salário digno uma série de coisas mas o principal são essas duas coisas principalmente após os 60 anos de idade autonomia manter a autonomia e ter a sua independência funcional temos um muito obrigado João temos um um comentário da Isis acho que estudante nossa aqui também se não me engano acho que de psicologia ela coloca doutor João infelizmente vivemos em um tempo em que queremos como pontuasse anteriormente a vida eterna na terra a velhice é doença a velhice é doença porque queremos viver uma juventude eterna inalcançável o comentário que ela que ela trouxe para a gente no caso esse comentário que ela coloca depois temos outra intervenção da Maria Clara professora Maria Clara aqui da Psico parabéns pela apresentação importante e necessárias as reflexões e outro comentário do Marcos Amaral parabéns a todos que já contribuíram para a nossa economia e muitos ainda continuam contribuindo comentário do manifestação do Marcos Amaral enfim então a gente vê também tem toda uma questão também do próprio contexto societário também como destaca uma questão toda de autonomia também sobre essas questões que são muito importantes mas do outro lado tem essas determinadas isso na minha avaliação políticas de ajustes e que na verdade não são não prezam pelo critério de humanidade também com as pessoas que já atingiram uma certa idade e também precisam também gozar de uma vida toda laboral que é um debate que na política social se faz e que é muito importante também a gente fazer mas enfim João daqui a pouco já podemos nos dirigir para a nossa etapa final da nossa atividade né João e tem uma manifestação importante do Pedro parabéns João pela brilhante exposição e temos um outro comentário do nosso coordenador geral do programa de hoje professor Enir parabéns a todos uma manifestação importante junto com o professor Paulo e eu também somos uns coordenadores desse projeto e importante a gente né um outro comentário importante aqui da Emília né a live foi tão esclarecedora que gerou muitas perguntas né sua tia né Maré muito obrigado né importante né não sei João Gabriela né se a Gabriela também quer fazer alguma interlocução alguma intervenção também na verdade eu queria parabenizar o João porque foi muito esclarecedor um assunto muito importante de ser abordado gostei muito achei super didático e o pessoal adorou também ali nos comentários é só elogios isso eu queria aproveitar o gancho aí que a Gabriela colocou que eu entrei aqui nos comentários não vou citar nome por nome de todos que 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 agradeceram elogiaram mas queria agradecer a todos que se manifestaram aqui sintam-se cumprimentados e agradecidos por nós aqui em especial eu que fiz essa apresentação aqui e que que a gente não pare por aqui se todos vocês vão dizer encampar no coração de vocês essa questão de que que é muito clara de que velhice não é doença que a gente possa colocar até porque professor César no nosso no meu dia a dia tá aí uma observação essa questão não chegou às pessoas idosas ainda eu sinto muito doutora Azur que algumas coisas ela me orientou e muitas coisas eu aprendi com ela então ela dizia que na pastoral da criança quando tinha uma orientação em nível central cuja sede em Curitiba até chegar nas paróquias nas líderes das paróquias e se efetivar levava de dois a três anos então eu tô mais ou menos imaginando isso que essa questão por enquanto nós estamos discutindo em nível técnico em nível científico no nível de live como estamos hoje com você aqui com outros formadores de opinião que nos assistiram nesse momento e que a gente tente bloquear isso aqui não repassar isso como favas contadas pra população que tá hoje de idoso até porque hoje esse não é o problema da população idosa ela ainda tá preocupada em tomar a terceira dose da vacina esse é o grande problema hoje de quem tá acima de 60 anos né por outro lado eu também captei isso aí uma questão de experiência eu tenho colocado isso pros meus pares nessas discussões em nível nacional que me parece que o alvo principal dessa indústria anti-aging dessa indústria mercantilista financeira que tá por aí pra trás não é a geração que tá hoje aqui é a geração da Gabriela é colocar que velhice é doença porque quem tá aqui ele já tá construído a ideia na cabeça já tá feito o condicionamento ele já sabe por si próprio que velhice não é doença mas talvez o alvo seja pra poder consumir a geração que tá com 20 25 30 anos de idade e que essa indústria anti-aging pode convencer que velhice é doença e aí quando daqui a 40 anos eles chegarem aos 60 vão achar que velhice é doença porque se eu for a qualquer grupo de terceira idade hoje qualquer grupo de idoso de paróquia de SESC de prefeitura qualquer que seja o grupo isso eles vão falar que isso é uma bobagem porque já foi construído o conceito né o conceito de que velhice não é doença a minha preocupação é com os mais jovens agora que talvez seja o alvo da indústria anti-aging que esses jovens é que vão ser os consumidores por longo tempo né por longo tempo desses produtos anti-aging muito bom João mais uma vez né sempre nos dá uma sempre uma aula ali né temos muito sempre muito aprender muito muito também a construir né então João devido também ao nosso adiantado também aqui da hora né nossa quarta da extensão também né que é um né um espaço também profícuo né de interlocução de troca de ideias né né que o projeto espiritualidade e saúde está também compondo nessa tarde né né eu gostaria né em nome também das né do projeto nome dos coordenadores professor Enid professor Paulo os bolsistas Gabriela Leonardo Silvia né né e também ao Hugo também que nos acompanha né os demais estudantes né a gente também e também que nos acompanhou a gente agradece né João a tua gentileza a tua generosidade de poder na tarde de hoje né a gente poder estar conversando de temas que são tão fundamentais na minha avaliação né né e que toca de certa forma também a questão social que é algo tão tão caro né no momento atual hoje né e também num período pandêmico né que é um período tão complexo também né né desde também a economia né mas desde também de pensar também as nossas humanidades né então João mais uma vez a gente agradece né pela aula temos muito a aprender não é uma aula não é uma uma área que a gente tem né às vezes né é muito falada pela mídia né colocada nessas questões até de corte mercantilista né a indústria farmacêutica o debate sobre a previdência sobre a questão do trabalho debates até que são bastante densos né e um tanto até um complexo também de entender essa complexidade que envolve a questão da velhice né e das implicações que se tem mas a gente agradece né João né pela tua disponibilidade a tua atenção conosco né e também né pelo fato também de nós aqui na quarta da extensão ter te recebido né ter te recebido né de braços abertos aqui né e agradecer mais uma vez a tua disponibilidade né não sei se a Gabriela quer fazer mais algum comentário Gabriela não só agradecer mesmo gostei muito foi super esclarecedor né e é isso aí gostei muito obrigado Gabriela assim eu passo né João para as tuas últimas últimas considerações né finais né para a gente brindar essa atividade na noite de hoje João o professor César gostaria de agradecer a Universidade Católica de Pelotas e o programa Espiritualidade e Saúde na sua pessoa na pessoa da Gabriela na professora do professor Paulo que manteve contato comigo por e-mail por WhatsApp todo esse período para que a gente se organizasse as pessoas aí da técnica digamos aí da da técnica central que me deixou muito à vontade para poder preparar colocar slide enfim eu fico muito feliz né parabenizo e muito a vocês por esse esse movimento esse programa esse projeto Espiritualidade e Saúde que tenham força para continuar não desanimem continuem isso aí lógico isso é um tema hoje mas existe muito mais coisa que possa ser falado em termos de envelhecimento é que hoje isso aqui está em voga né é o é a questão que se coloca em termos mundiais em termos nacionais e eu achava que seria oportuno colocar deixar de público agradecimento a Dom Ricardo que me pediu que aceitasse o convite e um grande orgulho aceito agradeço a Dom Ricardo que tem me dado muitas oportunidades na verdade isso aqui é uma grande oportunidade a gente poder difundir um pouco mais as questões ligadas ao envelhecimento tá e a todos vocês que se manifestaram aqui através do chat ou que não se manifestaram e nos assistiram agradeço aqui de ter nos assistido mas encampem essa ideia com esperança de que a gente consiga reverter porque há espaço pra isso eu encerro com a frase que nos move nesse momento hashtag velice não é doença muito obrigado sendo assim a gente também até pede desculpas também às vezes se alguma pergunta não tenha passado devido também ao tempo da nossa atividade também enfim como bem destacou o João é um debate que segue e certamente outras interlocuções vão acontecer nesse espaço bem então a gente deseja a todos e todas uma muito boa noite e até a próxima e agradecemos ao carinho aqui de quem pôde também nos acompanhar nesse final de tarde início de noite um grande abraço a todos e até a próxima muito obrigado